e depois como é que olha também para este desafio após o empate no jogo da primeira volta frente ao servete. Muito obrigado. 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 Bom dia. Estamos em direto na Sport TV+. Carmelho tem muita experiência de treino, mas não é muito comum um treinador entrar com uma iluminatória a meio, tem 72 horas para preparar um jogo que é da máxima importância para um dos objetivos, assumir isso. Dizemos na época do Sporting Braga. É tempo suficiente, 72 horas, para preparar este jogo frente ao servete ou é um dos recémios que tem para este primeiro jogo que é logo um jogo que pode marcar um apuramento e uma entrada em grande ou uma iluminação com tudo o que isso traz desinteressante? Não, é altamente motivador, é altamente motivador. A equipa teve um comportamento em termos de treinadores. Muito opinião do jogo que foi utilizado. De boa atitude. Não fazendo um jogo extraordinário, mas tendo uma atitude. Doutava-se, os jogadores queriam muito vencer o jogo. Sem meio caminho andado para a seleção de jogar amanhã. Pois, obviamente, com as tardes da nossa... É um pouco encenado em termos de organização. O que é importante. E propostamente o domínio estratégico para o esforço do adversário. Que nós respeitamos muito. Temos muito respeito por eles. Mas tem pontos fracos também. Temos que saber aproveitar aqueles estratégicos. Batemos nos pontos fundamentais. E agora vamos ao jogo para aplicar aquilo que... Dentro do movimento do tempo que tivermos. Para a recuperação do jogo. Desenrola. E, enfim, a nossa afeição para o país. E essa é a nossa determinação. E, para isso, nada melhor que foco no trabalho. Para a missão. E ser humildes também. Se não tivermos humildade suficiente. Não podemos ter problemas. E assim de tudo. Foco, determinação, humildade. Respeito pelo adversário. Nós damos convictos que vamos passar. Daniel. Bom dia, Mr. Daniel Souza. Para o 00. No seguimento da pergunta anterior. Questionar um bocadinho o detalhe da preparação. No sentido que, realmente, o tempo é escasso. O jogo é de altíssima importância. Com uma entrada nesta altura. Qual é a primeira preocupação em termos de preparar o jogo? E questionar também ainda. O plantel não foi feito pelo Mr. A época não foi planeada com o Mr. Como é que vê o plantel, o encaixe do plantel na forma que quer que este Sporting Club Braga jogue? E, atendendo ao facto que o mercado não está aberto, se pode haver aqui algum ajuste que o Mr. considera necessário. O burro regulador no alcançamos. Doutor, vou responder à segunda parte da questão. Como estivesse aqui desde o início da época. O mercado está aberto. E no mercado hoje em dia não resolvem sair das entradas. Estará sem problemas. Ok? O que são as novas regras? Mudou até porque não são as coisas que nem. Calsos de saída, por exemplo. Em qualquer clube pegando a calça de saída, seja um cho almondone daqui ou Guimarães, que a gente fica, se for no deporte, vai no dia que pode sair, portanto, nunca podemos adaptar a fechar de tempo possível, portanto, neste momento a confiança é total nos juros que nós cá temos. Conseguimos sim, com a validade, os juros que cá temos, melhorar, melhorar, fazer cada ponto que a equipa é atua em conta com as nossas ideias, sem dúvida, se eventualmente com o tempo nós sentimos necessidade de fazer reajustamentos, eu o Presidente, estamos em sintonia, é uma oportunidade para entradas e é uma oportunidade para saídas também, nós temos que trabalhar com saídas, porque isto é o mundo do futebol hoje em dia, nós acima de tudo queremos o melhor passeporting para o Braga, fazer uma equipa competitiva e o Sporting para o Braga vai ser uma equipa competitiva de sempre, é uma equipa competitiva e vai ser uma equipa competitiva em todas as competições que participam, mas a minha estratégia, há sempre pontos fortes a passar, há sempre espaços a passar e deixar, há sempre espaços, problemas que nos criaram aqui no jogo da primeira mão, é ocultar e perceber claramente quais são os problemas que nos criaram e nós temos que ir anulados e saber o que é que se fez de menos bem para conseguir fazer reajustamentos, foi essa a incidência de um trabalho. Próxima pergunta, Mel? Pode ser a mesma pergunta aí, por favor. Pode ser tudo que pode ser. É isso. Muito bem. Pergunto-lhe se, se não me engano ao terceiro treinador, em 20 anos do Presidente de Salvador, é a primeira vez que é convidado pela terceira vez um treinador. E isso traz alguma opção extra para si, por exemplo? E pergunto-lhe também, se a nível de sistema de jogo, podemos ver o Braga já amanhã atuar como atuava nos últimos dois anos, com três centrais? Ou ainda é um bocadinho cedo para mudar assim, tão radicalmente? Bom bem. Nós nunca jogamos, e eu vou ter que dizer isto, nós jogamos poucas vezes com três centrais. Mas o que tens de fechar? Ok. Nós temos, acima de tudo, a preocupação de ter os jogadores confortáveis. O que nós entendemos, e a minha pergunta que eu fiz a classe dos jogadores, é se estavam confortáveis dentro daquilo que a gente, por exemplo, pode jogar, por exemplo, o direito, porque está aqui, porque ele está aqui. Estás confortável, estás confundindo tudo. Nós queremos que os jogadores estejam confortáveis. Muitas vezes os nossos treinadores acabamos por inventar um bocadinho. Uma outra vez, pensamos pela nossa cabeça e esquecemos que os jogadores, muitas vezes, não desempenham tão bem as funções para as quais nós pensámos que eles poderem fazê-lo, e depois não estando confortáveis, não rendem o seu máximo. Portanto, a pergunta foi essa. Onde estás mais confortável? Colocar os jogadores confortáveis e depois vamos à dinâmica. A dinâmica faz-se com o tempo. O tempo é o que é. Mas, acima de tudo, com a qualidade dos jogadores, dos jogadores confortáveis, e com a dinâmica que já têm, e que nós também gostaríamos que imprimissem, o nosso desejo é no mínimo de ato, é vencer o jogo amanhã, que é o mais importante e o nosso foco é vencer o jogo. E, para isso, vamos preparados para o jogo. Não, pessoalmente, não. Não tem pressão. 58 anos, a minha vida está tranquila. Minha vida familiar está... Tenho uma vontade, muito grande sim, de fazer coisas, de tentar. Eu vou mais pelo lado da... No fundo, criar raízes, criar história, deixar a marca... Essa é a pressão que eu coloquei a mim próprio no Brasil. A pressão do Sporting do Orague é, obviamente, enorme. Mas, a pressão do Sporting do Orague é enorme. Por sentido positivo. Uma pressão enorme para deixar de visão, por exemplo, é muito pior. A pressão de estar no clube da regação e ficar a ganhar os jogos todos onde se propõe a participar. Essa é a maior... Eu entendo isso como uma pressão positiva. Carvalhal, a minha questão vai de encontro, o que disse agora. Estrela-se com o treinador principal há 26 anos no Sporting Clube. Há 25. 23 de Agosto, 98. Depois de muitos desafios e aventuras, troféus conquistados, incluindo aqui no Sporting Clube de Braga, este é o desafio mais arriscado da carreira, tendo em conta que teve poucos dias para trabalhar o primeiro grande teste. Pergunto-lhe se está com receio ou medo de não ter sucesso no Primeiro Grande Combat. Se não se receio, não, tenha coragem. Atuamos com outro fome, mas fomos sempre com coragem. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.